Bem-vindo à majestosa Serra da Freita, um refúgio natural de goleza, deslumbrante e mistério, onde as montanhas se encontram com lendas antigas, e a paisagem é um convite à aventura e à contemplação. Num cenário idílico, encontrará um parque de lazer que proporciona um verdadeiro refúgio, onde é possível mergulhar em águas cristalinas, desfrutar de piqueniques sobre o céu azul, apanhar sol radiante e usufruir de todas as comodidades para um dia perfeito ao ar livre. Podemos ainda deslumbrar a cascata natural de tirar o fogo, com sua impressionante altura e lagoas de águas cristalinas, onde as correntes fluem majestosamente, criando uma visão deslumbrante de beleza intocada e tranquilidade no seio da natureza. Além disso, podemos apreciar as paisagens intocáveis que cercam a área, emergindo-nos na serenidade e na beleza indomada da natureza. Enquanto exploramos as trilhas sinuosas da região, somos envolvidos pelo cenário pitoresco, onde o parque eólico cria imagens fabulosas e nos transporta para um mundo distante do agito da vida cotidiana, onde a tranquilidade e a majestade da natureza reinam soberanas. Não perca a oportunidade de vivenciar momentos inesquecíveis neste paraíso intocável. A Serra da Freita espera por si. A Serra da Freita espera por si.